O Bumbum, você vai no meu time? Eu vou fazer isso com a Lacerda, não fala nada não. Eu vou fazer isso com a Lacerda, velho. Eu vou fazer isso com a Lacerda, velho, 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 velho. Eu vou fazer isso com a Lacerda, velho, 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 velho. Eu vou fazer isso com a Lacerda. e na boca e agora é só esperar e sai filha da puta e acabou um 13 base e o alfa peca me ovo pica me ovo pica Vitoria de área, todos os inimigos foram eliminados. Ah, bumbum. Na muringa do laço, é? Não, calma aí, calma aí, deixa eu, deixa eu, vamos mais uma. Sim, mais uma aqui. . . . . . . . . A gente tá em 3, que tem 2 lábios e 10 lábios A gente tá em 3, que tem 2 lábios e 10 lábios A gente tá em 3, que tem 2 lábios e 10 lábios Está vendo seu lado, pô Confirmado, o refém foi localizado Ah não! 10 segundos Tira a música eu sou macaco 5 segundos para inserção Refém à vista Eu quero gostar Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Entrei que eu já bato Sai, sai E aí Eita Ele veio na faca, bumbum Olha ali O Lacerda levantando, abaixando, parecendo um mamute, velho Não, o Lacerda olhou pra trás, bumbum Braau Vou pôr aqui então na parede